Cansado de ter pouca cerveja? Por que o seu kit é pequenininho? Não pode ter um kit grande? Por que de espaçoso já basta a sua barriga? Seus problemas acabaram! Chegou o kit Biabe 3 em 1 do canal Mosturando. Com ele, faça de 10, 20 ou 30 litros de cerveja, ocupando o espaço de um kit de 10 litros. Vai fazer cerveja em casa? Compre o kit do canal Mosturando. Corre lá! Link de compras na descrição. E comprando agora, os 20 primeiros levam um fermentador de 20 litros de brinde a mais, totalmente de graça e sem pagar nada. E aí cervejeiro? Bem-vindos ao nosso mini tutorial do kit 3 em 1 Biabe do canal Mosturando. Em primeiro lugar, parabéns pela aquisição e bem-vindo a esse mundo maravilhoso que é o mundo da cerveja artesanal. Um hobby muito legal, muito gratificante e que no final acaba se pagando em cerveja. Muito legal fazer cerveja em casa. Nesse tutorial, a gente vai passar para você um briefing de como você vai utilizar o nosso kit e fazer a sua primeira cerveja. Lembrando que fazer cerveja, basicamente, é a mesma coisa para qualquer tipo de cerveja, mudando algumas nuances. Então, com esse tutorial, você vai fazer essa cerveja que vem com o kit, mas pode usar ele para fazer depois qualquer outra cerveja. Vamos agora dar uma olhadinha no kit, tudo que vem, tudo que compõe o nosso kit, todos os equipamentos, um por um. Para que serve cada um deles, como monta, o que precisa montar e a gente já volta para cá para começar a nossa cerveja. Então vamos lá, galera. Como a gente falou, vamos conhecer um pouquinho do nosso kit Biabe do canal Mosturando. Dá uma olhadinha aqui. O que compõe o nosso kit? Uma panela de alumínio de 22 litros com torneira. A cereja do bolo do nosso kit do modelo Master, que é o cesto. E ele vai junto com o bag, tá? O kit Master acompanha o bag. No kit Junior, vai o bag, não vai o cesto. No kit Master, vai o cesto e o bag. Cara, é a parte mais legal desse kit. Vai também um balde fermentador de 12 litros, o termômetro, o densímetro com a provetinha, o chiller para resfriamento. Acompanha todas as conexões para você montar o seu chiller na sua casa. Também acompanha de acessórios, mas muito importante. A gente vai falar muito durante esse mini curso aqui. O iodo para sanitização, cara. Essa é a parte mais importante. Lá na hora de colocar o mosto, o Rafael vai falar para vocês sobre sanitização. Importantíssimo. Além disso, vai, um packzinho de sachês para você poder fazer o priming. Aqui vão 60 sachês, cara. Dá para você usar duas vezes. Dá para fazer 18 litros aqui. As garrafas PET, para você envazar. Eu tendo a dizer que está caindo desuso o uso de arrolhador, tá? Garrafa PET é o futuro. A pasta ervejeira para você mexer o seu mosto. Outra cereja do bolo do nosso kit. Um ebulidor elétrico de 1000 watts. 220 volts. Para você acelerar o seu aquecimento da água e acelerar a sua fervura. Você vai ver isso, cara. Tudo isso aqui vai estar aqui no curso. Não se preocupa. Se você não tem na sua casa 220, você pode ligar ele no 110. Ele vai trabalhar com mais ou menos um terço da potência. Ainda assim, vai ajudar muito a sua fervura, tá? E logicamente, seu primeiro kit acompanha. Sua primeira receita. Uma bora abraçar de 10 litros. Vai o malte, o lúpulo e o fermento moidinho para você tacar na panela. Pessoal, vamos fazer um pequeno resumo aqui do que vocês vão ver aqui nesse curso. O que vai acontecer nesse curso, tá? A primeira etapa é a mostura, que é o cozimento dos grãos. Nessa etapa, o que a gente vai usar? A panela com o cesto e o bag dentro. Dessa forma aqui. Aqui dentro vão os grãos, vai a água. Vai acontecer toda a etapa de cozimento e extração do açúcar da cerveja. Nessa etapa, você também vai usar a pasta cervejeira para você poder mexer o seu malte, né? E você vai começar a usar o ebulidor. Antes de colocar o malte, ele vai ajudar você a aquecer a água inicial de mostura, tá? Depois da mostura, você tem a fervura. Simplesmente vai retirar o cesto fora e vai inserir o ebulidor. Aqui vai usar muito o ebulidor. Durante uma hora, ele vai ficar junto com o seu mostro ali no fogão, intensificando a fervura e fazendo até você gastar menos gás. Você pode deixar o fogo mais baixo enquanto você utiliza o ebulidor. Terminada a fervura, você vai ter que resfriar o seu mostro. A gente vai mostrar tudo isso. Aqui você vai usar o chiller, tá? O chiller, ele vai para você assim, ó. Desmontado, tá bom? Mas é muito fácil de montar, tá? Depois vai ter um videozinho acompanhando como é que você faz para montar o chiller. É bem tranquilo, tá bom? Depois de resfriado, você tem que fazer a etapa mais importante. Até aqui a gente só fez mostro. Você vai ter que fazer a fermentação. O que vai acontecer aqui, ó. No seu fermentador de 12 litros. Vai ter que estar bem sanitizadinho. Ele já acompanha a torneira. E a válvula airlock do tipo blow-off. Que é essa mangueirinha aqui que você vai colocar uma ponta em uma garrafa qualquer. Pode ser um copo, uma garrafa, qualquer coisa cheia de água. Um pouquinho de sanitizante. Passada a fermentação. Ali seus 10, 12 dias. A gente vai ter que envasar a cerveja. É a hora que a gente vai usar as garrafas e o açúcar. Como a gente vai fazer isso, a proporção, a gente vai ver depois no curso. Muito bem. Agora que você viu cada item que compõe o nosso kit, vamos começar efetivamente a fazer a cerveja. Quem vai mostrar para vocês aqui a parte prática, que vai estar com vocês na panela mesmo, é o Rafael. Ele que vai mostrar toda a prática dessa cerveja. Como é que você utiliza esse kitzinho maravilhoso aqui. Bora abraçar? Fala aí pessoal, beleza? Antes de começar a prática do curso de hoje, eu vou dar uma breve explicação aqui. Vocês viram que a gente falou que esse kit pode fazer 10, 20 ou 30 litros. A gente vai mostrar técnicas de diluição para vocês, galera. Como vocês vão conseguir usar esse kit para obter 20 litros e 30 litros. No vídeo de hoje, a gente vai focar nos 10 litros, no básico, para vocês começarem a entender o processo cervejeiro. E a gente vai lançar mais vídeos mostrando como obter 20 e 30 litros. É diluição, galera. Procura aí no próprio canal Mosturando. Tem uma live nossa aí sobre diluições. Vê lá como fazer top up water. Vendo a live, vocês já vão ter uma boa ideia de como fazer isso. Mas vão sair mais vídeos aqui com esse equipamento. E eu vou estar mostrando a fazer essas diluições de 20 e de 30 litros. Beleza? Mas agora vamos lá para de 10 litros que vocês vão pegar direitinho passo a passo. Vai ficar mais fácil de entender quando chegar nas outras diluições. E agora chegou a parte boa. A parte da braçagem da cerveja. Vamos ver passo a passo aqui o que você vai fazer para conseguir fazer a sua receitinha. 10 litros da Bora Braçar, uma cervejinha bem legal. Aqui a gente vai seguir uma receita de bolo. Eu vou mostrar as etapas que você tem que fazer. Relaxa que vai da breja. Então primeira coisa, aqui está a panela que vocês receberam aí no kit de vocês. Aqui está o kit completo, a panela e o cesto. Eu já fiz aqui, mas a primeira coisa que vocês vão fazer é lavar esse equipamento. Não é uma lavagem muito minuciosa, muito aprofundada. Não, é mais para você tirar o pó do transporte do equipamento. Ele chegou na caixa aí. Limpar o equipamento como se você estivesse limpando o equipamento de cozinha mesmo. Nada especial. Detergente neutro. Lava aqui. Não passa a parte verde da esponja na panela, tá? Senão você vai riscar. É alumínio. Risca bem fácil. Então limpa a panela com a parte laranja da esponja. Passou o detergente neutro. Enxagou. Está valendo. Beleza. Não precisa nem estar seco. Você vai colocar água mesmo. Então tranquilo. Então aqui como a gente vai fazer 10 litros, a gente vai precisar de 15 litros de água mineral. Então aqui pessoal, a gente está a nossa água mineral aqui que a gente já separou para usar. A panela está no fogão. Vamos começar a fazer. A primeira coisa é colocar água na panela. Super simples. Não tem segredo nenhum. Para 10 litros, essa panela aqui aguenta o volume total de água. Então não vai ter lavagem. Vai ser uma abraçagem super simples. Você já vai colocar toda a água que você vai precisar nesse momento. É isso aí galera. A gente já fez o primeiro passo. Colocamos 15 litros de água mineral dentro da nossa panela. Agora a gente vai começar a esquentar essa água. Porque na hora que a gente for colocar o malte, a água já tem que estar na temperatura certa. Fogo ligado, a água já está esquentando. Mas para facilitar o processo, a gente vai usar o ebulidor elétrico. O famoso rabo quente. Por que a gente usa ele? Porque isso daqui a gente ganha tempo. Tem 15 litros de água aqui para esquentar. É difícil nesse tamanho de panela usar duas bocas do fogão. Até dá. Só que com uma boca só já é o suficiente se você usar o rabo quente. Isso daqui vai cair pela metade o tempo que você vai precisar. Tanto para chegar na temperatura inicial da água de mostura, a hora que você vai colocar o malte. E depois quando você for ferver a cerveja na etapa de fervura, também vai ser bem mais rápido de esquentar essa água. Então, isso daqui é um segredinho muito legal, galera. O rabo quente é um item muito legal e é um item exclusivo do kit do canal Mosturando. A galera até recomenda para você usar, mas ninguém manda no pacote. Então, comprando o nosso kit, esse daqui já vem logo de cara. É uma mão na roda. E para colocar ele é muito simples. Primeiro, antes de ligar ele na energia elétrica, você vai colocar ele na água. Só colocar ele lá normal. Não precisa prender nem nada. E agora você vai ligar na rede elétrica. Por que isso? Se você ligar esse cara aqui primeiro e depois colocar na água, ele vai queimar. Ele não é feito para dissipar o calor fora do líquido. Então, ele estraga. Você vai perder o seu boledor elétrico. Coloca na água e depois liga na energia. A água aqui já está esquentando. Mas até qual temperatura você tem que esquentar? Então, aqui chega um macete bem legal. Junto com todas as receitas da Insumos do Vale, as receitas do canal Mosturando, que você consegue comprar por lá, vai vir esse papelzinho aqui. O que é isso? Lembra que a gente falou da receita de bolo? Nada mais é do que uma receitinha de bolo. Aqui tem um esquema dos parâmetros que a sua cerveja vai ter, os ingredientes que são necessários para fazer essa cerveja. E aqui, as temperaturas e tempos de cada etapa que você vai usar com o gráfico de fermentação no final. Então, vamos lá. É a Bora Braçar, que está no kit que vocês compraram, 10 litros. Então, temos aqui que a gente vai utilizar a água. A gente usou o volume total de água, 15 litros de água. E nessa primeira temperatura é 73 graus. Por que isso? A extração do açúcar que a gente vai fazer nessa primeira etapa de mostura, que é extrair os açúcares presentes no malte, ela ocorre em uma temperatura específica, 69 graus para essa receita. Cada receita tem uma temperatura diferente. Só que se você deixar essa água a 69 graus e pegar o malte, que está em uma temperatura ambiente, e colocar aqui, automaticamente essa temperatura vai cair. Então, vai cair em alguns graus. Então, em vez de 69, você vai ficar com 66, 65. E não é isso que a gente quer. A gente quer que na hora que o malte misture com a água, fique a 69 graus. Para a gente conseguir isso, a gente vai seguir a receitinha e vamos subir essa água aqui até 73 graus. Na hora que o malte entrar, vai ter uma leve queda de temperatura e vai chegar nos 69 graus que a gente quer. Para fazer essa medição, vocês vão pegar aí o termômetro que foi no kit de vocês, que é esse termômetro que acompanha o kit. É um termômetro utilizado em culinária mesmo, ele é específico para isso. E você vai colocar simplesmente ele dentro da panela e vai ficar monitorando a temperatura. A hora que chegar a 73 graus, a gente vai colocar o malte. Eu contei aqui mais ou menos 25 minutos. Demorou para essa água com o ebulidor chegar na temperatura certa, 73 graus. Se não tivesse o ebulidor elétrico, você chutaria aí uns 50 minutos, quase uma hora para chegar nessa temperatura. Então, caiu pela metade do tempo. Então, já está a 73, é só a gente desligar o ebulidor, tirar ele da panela e para a gente poder fazer a edição do malte aqui dentro. Beleza. Tirei o ebulidor, vou desligar o fogo. A temperatura já está na 73 graus, já está na faixa correta. Tiro o termômetro. E agora a gente está pronto para fazer a edição do malte. Para quem tem o kit master, vai ter esse cesto aqui. Então, ele já está na posição, a gente já esquentou com ele. Para quem não for, vai ser o bag, vai estar preso aqui bonitinho, normal. Então, não tem diferença nenhuma. Agora é só adicionar o malte. Você vai pegar o seu pacotinho aí com o volume total de malte, você vai abrir e vai adicionar aqui. Já vem essa pá cervejeira junto no seu kit. Ela é extremamente importante, porque com ela você vai fazer a mistura do malte com a água. É bem importante que você vá adicionando o malte ali dentro da panela e mexendo também, para ficar bem homogêneo. Por quê? Isso daqui, quando cai a água nele, ele costuma dar uma empelotada. Se você deixar o malte empelotado na panela, não é legal, porque dentro do pelote não vai ter água, vai ficar seco. Então, você vai perder eficiência na sua mostura. Então, adicionar o malte e já ir mexendo no processo. Se for de duas pessoas, uma vai mexendo, a outra vai virando malte. Você sozinho, você pode colocar um pouquinho, dar uma mexida e ir colocando mais, até virar todo o volume. Abrir o pacote. Bem simples aqui. Só ir adicionando. Pode ir adicionando de uma maneira circular, para não ficar caindo o malte todo no mesmo lugar. Você vai colocando e vai, como eu falei, coloca um pouco e vai mexendo. No caso aqui, como está o volume total de água, vai ser mais difícil de empelotar. Então, fica mais tranquilo. Você pode virar esse pacote, esse volume de malte todo de uma vez, e ir mexendo aqui, para ficar bem homogêneo. Então, você vai fazer o seguinte. Colocou o malte aqui dentro, você vai mexer bem. Vai mexer durante alguns, uns 30 segundos, uns 30 segundos, um minuto, para você ter certeza que o seu malte ficou totalmente embebido de água, que não tem grumo nenhum, e que a água penetrou bem no malte, está bem em contato com ele. Vai mexendo, está bem homogêneo. Você pode tirar a prova da temperatura, se você quiser, uma medição. Deixe aqui alguns segundos, um minuto mais ou menos, e confere a temperatura. Lembra que eu falei que a temperatura vai cair? Dito e feito. Temos aqui 69 graus certinho. Então, galera, a gente acabou de adicionar o nosso malte aqui no kit. Fizemos essa primeira homogeneização aqui. Eu fiquei em torno de um minuto, um minuto e meio, fazendo a homogeneização. Como eu estou fazendo uma receita aqui de 10 litros, a quantidade de malte que está dentro do cesto aqui está tranquilo. Mas a cada 20 minutos, é bom você voltar a mexer e dar sempre uma conferida na temperatura. Se você viu que caiu um pouco a temperatura para 67 graus, 66, sobe, liga o fogo novamente, enquanto o fogo está ligado, não para de mexer. Nunca deixe o fogo ligado com a panela parada, sem mexer. Porque se você fizer isso, pode queimar o malte aqui no fundo da panela. Então, o fogo está ligado, sempre está mexendo. Mexe por uns 30 segundos, um minuto, até você ver que a temperatura chegou a 69 graus de novo e para. Então, você vai fazer isso em torno de uma hora, mais ou menos, três vezes. Beleza? Ah, e lembrando, sempre que você mexeu, tampa, por dois motivos. Para proteger, para não cair nada aqui, esse negócio tem um cheiro muito doce, então pode ser que atraia insetos. Tampando vai proteger para não cair nada na sua cerveja e também porque ajuda a manter a temperatura mais estável. ficando tampadinho, a temperatura cai mais devagar. Aí, galera, já deu o tempo, já ficou aqui uma hora, a 69 graus, você seguiu aquela dica que eu falei, a cada 20 minutos. Deu uma mexida aqui para dar uma homogenizada, aumentar um pouquinho a eficiência. Você pode ter ligado o fogo ou não, para controlar a temperatura, não importa tanto, porque a gente, nesse tempo, nesse material, a gente conhecendo os testes assim, segura bem a temperatura, então não vai cair tanto assim. Mas para quem tem aqui o kit sênior, eu vou dar uma dica bem legal agora. O kit sênior vem com o bag. Então, essa etapa aqui, com o kit sênior não precisa. Por quê? Porque o bag está com todo o malte, você vai tirar ele da panela, vai deixar escorrer e beleza, não vai ficar nada de casca do malte no seu mosto, não vai passar nada para cá. Mas, nesse kit sênior aqui, que tem o cesto, como a gente já mostrou para vocês, os furinhos não são tão pequenos assim. Então, pode passar um pouco da casca para baixo, escapar do cesto e ir para baixo. E a gente não quer levar essa casca para a fervura, porque a casca, como vocês sabem, libera tanino. Então, pode trazer um sabor mais amargo para a sua cerveja. Então, para a gente evitar isso daqui, vamos fazer um macete. A gente vai pegar um recipiente, uma chaleira que você tiver aí, qualquer coisa que você consiga segurar, tem um volume legal aí, de um a dois litros, para você capturar um pouco de mosto aqui. E a gente vai fazer uma circulação. Pegar umas seis, encher esse recipiente aqui, mais ou menos umas seis vezes, e fazer essa recirculação. Por quê? Fazendo isso, a água puxa o malte para baixo e ele dá uma compactada no fundo. Aí ele forma o que a gente conhece como cama de malte. Essa cama de malte, ela fica bem compacta e ela não passa pelos furos. Então, aquelas maltinho que ficou sobrando lá para baixo, a gente acaba tirando na circulação, devolve ele para a parte de cima e a gente acaba clarificando o mosto embaixo, tirando essas cascas de malte que passaram para baixo, a gente retira do mosto. Então, a gente consegue, depois que tirar o cesto, ter um mosto mais limpinho, sem cascas. Então, vamos lá. Tirei a tampa para liberar aqui a entrada. É simples, é só abrir a sua torneira. visualmente aqui eu consigo ver que já tem algumas cascas boiando aqui no meu mosto, fazendo esses movimentos circulares aqui também. Porque daí o mosto não cai com uma pressão muito grande, ele cai bem distribuído. Aqui, galera, cinco, seis vezes já foi o suficiente para parar de sair a casca para o vasilhame aqui. Então, eu já sei que está bem clarificado, eu já posso seguir para a próxima etapa. Pessoal, vocês viram aí que o Rafael está fazendo a mostura sem o bag? Cara, mas se você quiser garantir zero casca passando, usa o bag que acompanha. Vai ajudar muito, tá bom? Agora, galera, chegou a hora que a gente vai separar o malte do mosto, né? Então, a gente vai erguer o cesto aqui para ele escorrer, ficar só o malte em cima e o mosto embaixo. Para quem tem o kit junior, tem o bag, né? Então, basta erguer o bag, deixar ele escorrer aqui um tempo aqui em cima, e você pode separar. É meio chato você ficar com ele suspenso alto, porque o malte é pesado, ele fica estufado, porque fica um pouco da água nele, né? Então, fica pesado, é ruim de fazer isso. Tem algumas formas que você pode facilitar a sua vida. Você pode pôr o bag dentro de um escorredor de macarrão, grande o suficiente para ele ficar preso aqui na boca da panela, ou você pode fazer uma dica de um negócio que eu fiz, para mim, uma gambiarra, que deu bem certo. Eu peguei uma bacia grande de plástico, que ela é maior do que a boca da panela, com uma furadeira eu fiz vários furinhos aqui, nessa bacia, e daí o que eu faço? Eu ergo o bag, coloco ele aqui na panela, e ponho o bag em cima e deixo escorrer. Aí eu não preciso ficar segurando, é bem mais tranquilo. Para quem tem o kit sênior, é melhor ainda, não precisa de nada de gambiarra, ele já vem pronto para uso. É só a gente erguer e deixar escorrer. Com a própria pá cervejeira do kit, você consegue prender o cesto aqui em cima e deixar escorrer tranquilamente. Vou mostrar para vocês, é bem simples. Se você tiver de duas pessoas, é mais fácil. Uma pessoa vai erguer o cesto, a outra pessoa vai colocar a pá aqui na boca e a outra vai descer e fixar. mas sozinho também dá, galera, é fácil de fazer, só tem que ter mais paciência que você vai ter que esperar o mosto escorrer antes de erguer ele totalmente, senão você vai fazer uma lambança aqui. E a gente não quer deixar a nossa cozinha toda suja, então vamos erguer aqui o cesto devagar para dar tempo do malto escorrer bem. Aí dá para vocês ouvirem aqui o barulhinho do malto escorrendo. Ele está escorrendo bem. Você pode dar uma leve tombada assim para o mosto começar a escorrer para um lado, ele está pendendo só para o meu lado direito que eu deixei ele inclinado para a direita. Eu apoio a base aqui do cesto desse lado, deixa escorrendo, então está bem simples de fazer isso, eu não estou fazendo esforço nenhum, porque está apoiado ali, então quem está sustentando o peso do cesto é a própria panela. Com a outra mão eu vou pôr a pá cervejeira aqui, deixo ela aqui, dou uma leve levantada, coloco ela mais para trás e já era. Pronto. Só deixar escorrer, simples assim. Não preciso fazer nada. Se eu fosse muito afobado e já erguei se colocasse a pá aqui, eu poderia ter mosto escorrendo pela lateral da minha panela. É agora, só deixar escorrer uns dois minutinhos aqui para você ver que o mosto saiu bem aqui do malte e já está bom para tirar esse cesto fora. A gente já deixou aqui o nosso cesto escorrendo por mais ou menos uns cinco minutinhos para garantir que todo o mosto desceu para a panela. Não tem dificuldade nenhuma. Agora a gente vai começar a esquentar aqui esse mosto para a gente começar a etapa de fervura. Então eu vou segurar aqui a minha panela, apoiar ela melhor para eu poder tirar a pá cervejeira tirei, só põe em cima da pia. Pronto! O nosso mosto está prontinho para começar a fervura. Liguei o fogo e eu posso colocar o meu ebulidor aqui de volta para facilitar a minha vida. Aqui, galera, tem um limite máximo que fala o líquido não pode passar acima desse nível. Para essa quantidade de água nessa panela dá certinho. você coloca ele que ele já vai estar mais ou menos ali um pouquinho abaixo do nível máximo. Então está certinho, é só ligar ele na tomada. Agora é só observar aqui a panela que a gente vai ver o início da fervura. Não tem erro, galera, porque aqui não precisa de termômetro nem nada. Na hora que começar a borbulhar é porque está fervendo. Então a gente não precisa controlar a temperatura da fervura. É igual a água, é igual o leite fervendo. Está borbulhando é porque está fervendo. Na hora que chegar começar essa fervura o mosto começar a borbulhar significa que está na hora de ir para a próxima etapa que é o início da fervura que é quando a gente vai fazer a adição de lúpulo, galera. Então vamos esperar esquentar na hora que começar a ferver vamos para a adição de lúpulo, beleza? A gente colocou o nosso ebulidor aqui ligamos o fogo e eu liguei uma segunda boca aqui para facilitar. A gente conseguiu deixar a panela certinha em cima das duas bocas vocês podem fazer isso também para facilitar a vida de vocês e agora vou mostrar para vocês o que é a fervura como que vocês vão identificar que a fervura começou. Aí galera a fervura é bem intensa assim vocês estão vendo que está pulando bastante aqui o mosto aqui no ebulidor vocês veem que está fazendo jorrando água o mosto bem forte mesmo é assim mesmo está vendo essa espuma? Isso daqui tem bastante gente que recomenda tirar porque quando você não usa o ebulidor e essa espuma ela forma uma tampa em cima do mosto e pode entornar o mosto igual leite então vai começar a subir e vai cair para fora da panela e vai fazer aquela sujeira. Com o ebulidor elétrico durante a fervura isso não acontece porque como ele ferve assim muito forte como vocês estão vendo essas bolhas essa borbulhação intensa impede com que o vapor fique preso por baixo da espuma ele escapa como fica sem espuma ali onde está essa revolução bem forte então você não tem problema nenhum de ter em torno do seu mosto então o ebulidor ele é bom porque ele facilita o aquecimento ele vai aquecer mais rápido ele ajuda a ter uma fervura mais intensa e ele impede que ocorra esse transbordo do mosto porque essa espuma não consegue formar uma película em cima e isso não acontece se vocês repararem aqui dá para ver que ficou uma ou outra casca passou não tem problema galera o que a gente fala que não pode ter casca é grandes volumes de casca 50 gramas de casca 100 gramas de casca aí não pode mas ali deve ter umas 10 gramas no máximo bem pouquinho mesmo isso aqui não vai interferir em nada no resultado final galera aquelas panelas automáticas de mostura que a galera tem o tesão de comprar aquilo lá passa muito mais casca do que isso e não dá problema nenhum na cerveja então fica tranquilo que essa quantidade mínima de casca não vai interferir em nada no resultado final então o que a gente vai fazer agora lembra que eu falei que é receita de bolo você vai pegar a sua receitinha de bolo e vai seguir o que está fazendo aqui então a gente já fez a mostura já começou a nossa fervura aqui a gente não está contando tempo nenhum ainda a gente a fervura é um processo aqui ó de 60 minutos está marcadinho aqui para vocês 60 minutos de fervura mas começa a contar o tempo na hora que você colocar o primeiro ingrediente que está mandando aqui então o que que fala na nossa receitinha aqui o que está mandando colocar 20 gramas de lúpulo e 200 gramas de açúcar no início da fervura e está colocando aqui ó lúpulo a 60 minutos e açúcar a 60 minutos isso significa o que? que depois de que ferver 60 minutos eu vou colocar o lúpulo? não é contagem regressiva galera na etapa de fervura se está falando aqui um lúpulo é 60 significa que na hora que você colocar o lúpulo ele vai ficar 60 minutos dentro da panela fervendo se for um lúpulo de 20 minutos significa que ele vai você vai ter passado 40 minutos da sua fervura quando estiver faltando 20 minutos para acabar a uma hora você vai colocar esse lúpulo de 20 minutos ou seja o lúpulo vai ficar 10 minutos dentro da panela mesma coisa lúpulo de 10 minutos o lúpulo está no final já ferveu 50 minutos você coloca ele faltando 10 minutos para acabar então aqui eu não estou contando tempo nenhum ainda na hora que eu colocar o meu lúpulo que está mandando aqui o lúpulo de 60 e o açúcar de 60 significa que esse lúpulo e esse açúcar vai ficar 60 minutos dentro da panela nesse tempo que eu estou falando com vocês já está fervendo aqui já tem uns 5 minutos tem problema galera não tem problema você vai começar a contar o tempo só na hora que você colocar o primeiro ingrediente que está mandando aqui o primeiro ingrediente de 60 minutos é o açúcar e o lúpulo nessa receita só tem isso então vai ser super simples eu vou colocar o açúcar vou colocar o lúpulo e vou esperar os 60 minutos da fervura acontecerem sem fazer mais nada então vamos fazer isso agora vou colocar o lúpulo e o açúcar então eu estou aqui galera com o meu pacotinho de lúpulo eu tenho dois pacotes aqui os dois é o mesmo lúpulo é o Citra American Noble Hops eles vão ser lúpulos de amargor 20 gramas cada pacotinho tem 10 gramas por isso que são dois pacotes então é só você abrir o pacote abrir o pacotinho e joga lá dentro só isso galera simples assim abri o segundo pacote joguei agora nesse mesmo instante vou jogar meu açúcar já está aqui pesadinho galera 200 gramas de açúcar está aqui dentro a gente usou uma balancinha para medir mas vocês podem usar aqueles medidores aqueles copos medidores de quantidade então pega aqui nessa receitinha para 10 litros 200 gramas de açúcar eu coloco no mesmo momento que eu coloquei os meus lúpulos não precisa nem mexer galera porque como está fervendo aqui o mosto está borbulhando então já vai fazer a homogeneização sozinha e aquilo que eu falei é lúpulo e açúcar de 60 minutos ou seja a partir do momento que começou a borbulhar eu coloco esses ingredientes e eu vou esperar 60 minutos para acabar o tempo contagem regressiva então é isso aí galera vamos esperar agora os 60 minutos da fervura pessoal vamos lá nesse videozinho aqui a gente vai ensinar rapidinho para você como é que você faz para montar o chiller é bem tranquilo ele vem assim para você no kit enroladinho mas ele é de alumínio é muito maleável é bem tranquilo de você montar a aba de cima a haste de cima você vai só fazer isso e jogar um pouquinho para fora para ele ficar fora da panela só isso a haste de baixo você vai pegar aqui por dentro e subir é isso aqui gente você viu ele vem de dentro aqui subiu você até pode deixar isso aqui um pouco mais esticadinho assim ó se você quiser na mão mesmo gente é bem tranquilinho importante que isso fique para fora da panela por quê? no eventual vazamento ele cai para fora tá bom? as conexões ele acompanha 3 metros de mangueira tá? isso aqui é pensado em quem mora em apartamento costuma ter a cozinha e a lavanderia bem próximo você alcança ali a torneira da pira do tanque e tal mas se você mora em algum lugar que é mais distante a sua fonte de água você pode fazer também com sua mangueira de casa é bem tranquilo porque vocês vão ver o resfriamento tá usando uma mangueira de quintal porque tá bem longe é sossegado o importante é que aqui estão as conexões como que isso vai acontecer? o kit acompanha as abraçadeiras em uma das pontas você vai encaixar o bico que é um adaptador se você já tiver na sua casa ou se a sua torneira já tiver um desse você não vai precisar usar mas ele acompanha porque tem gente que não tem ele tem aqui o tamanho certinho das torneiras de tanque você vai fazer aqui ele é chatinho de entrar que é pra poder ficar bem preso mesmo se quiser dar uma facilitada você pode aquecer um pouquinho vai tacar fogo no plástico você pega um pouquinho de água deixa ela bem quente mergulha na água pra poder amolecer o plástico pode colocar aqui só que você vai colocar mais esquenta ele pra fazer vir até o finalzinho colocou abraçadeira vem com a chave de fenda abre ela um pouquinho pra poder encaixar bem bem apertadinho conferiu tranquilo leve essa ponta até a sua fonte de água vê se o tamanho vai dar o tamanho que sobrar você coloca na outra ponta uma ponta é a entrada de água a outra é o descarte o descarte ele tem que ser tão grande quanto a distância onde está a sua pia por exemplo de toda forma gente falando aqui vão 3 metros pode ser pra você o suficiente pode ser pequeno ou pode ser grande adapta conforme o seu uso essa ponta que vai na sua rede uma dica legal a água fria tem que entrar por baixo pra poder ajudar na não formação da convecção térmica então olha aqui você vai pegar seu chiller e ver quem está vindo de baixo esse é o ponto de entrada de água aqui você vai pegar mais uma abraçadeira só vai colocar aqui não precisa nem ir muito fundo e vai apertar a sua abraçadeira se der vazamento porque a abraçadeira ela é um pouquinho grande basta umas voltas de fita isolante só pra poder engrossar o braço aqui e aí dá um aperto mais legal apertou certinho vai fazer a mesma coisa pro outro lado com o pedaço de mangueira que sobrou ou com a mangueira de quintal adicional mas aqui é só um pedaço de mangueira aqui preso é o descarte cuidado vocês vão ver agora a água sai quente pode usar a água pra várias coisas mas depois o Rafa mostra mais o que fazer a montagem do chiller é isso aqui beleza? bora lá pra parte de resfriamento a gente tá seguindo aqui nossa receita já tá com 45 minutos que eu coloquei o lúpulo e o açúcar ou seja tá faltando 15 minutos pra acabar a nossa fervura então chegou a hora de colocar o nosso chiller de imersão por que que eu coloco 15 minutos antes de acabar? porque como tá fervendo tá mais ou menos 96, 98 graus dependendo da sua região é uma temperatura ideal pra esterilizar esterilizar esse equipamento então ele basta ele tá limpo né sem sujeiras grossas aqui e que você não precisa passar sanitizante nem nada a própria temperatura aqui do moço vai fazer a esterilização do chiller é só colocar galera prontinho ele vai ficar aqui 15 minutos fervendo pra esterilizar o equipamento beleza? já passou os 15 minutos que faltava completamos a nossa uma hora de fervura agora a gente já tá com o chiller na posição a gente vai desligar o fogo super simples e vamos tirar aqui o ebulidor elétrico então primeiro desliga ele pra depois tirar ele de dentro do mosto senão você vai queimar o seu ebulidor beleza? aqui o chiller já tá na posição e aqui eu vou deixar aqui na pia o André vai abrir lá pra gente pra sair a água aí galera já tá funcionando beleza? tá aberto essa água quente que tá saindo do chiller tá bem quente você pode guardar pra ajudar na limpeza água quente é fácil de soltar algum mosto que tenha caído no seu fogão tenha caído no chão você pode ajudar a limpar você pode usar pra limpar o quintal você pode fazer o que você quiser com essa água quente aí que você tá coletando agora aqui a gente vai resfriar entre mais ou menos 40 a 50 graus por quê? porque a gente só vai inocular o fermento no dia seguinte 12 horas depois então a gente vai resfriar aqui só pra poder passar pro fermentador que o fermentador se você passar a mais de 90 graus vai derreter e vai dar ruim abaixo de 60 graus você pode passar tranquilo pro seu fermentador que não vai dar problema nenhum pra aumentar a eficiência galera vocês podem tá mexendo o seu chiller pode erguer ele girar ele dentro da panela subir e descer que esse movimento constante aqui do chiller dentro do mosto faz com que aumente a área de contato e o mosto vai resfriar mais rápido ensinar uma coisa muito legal pra vocês agora galera sanitização até agora o que vocês viram aí no vídeo é a cerveja na etapa quente que a gente fala e tudo que acontece antes da fervura como a fervura é próxima de 100 graus esteriliza tudo mata tudo você viu que a gente colocou o chiller aí 15 minutos antes do final da fervura esses 15 minutos do chiller no mosto fervendo serve pra esterilizar ele então garante que esse mosto fique livre de contaminação e não vai crescer nada esquisito na sua cerveja além da levedura que a gente vai colocar lá mais pra frente a partir do momento que você resfriou essa cerveja aí abaixo de 80 graus contaminação do meio ambiente pode ocorrer na cerveja e pode estragar tudo que você já fez então uma vez que você esfriou o mosto você tem que tomar muito cuidado com sanitização aí no kit vai um frasquinho de iodo iodofor que é um sanitizante muito legal muito comum no meio cervejeiro por quê? porque ele tem ele vem concentrado nesse frasquinho você vai fazer uma diluição e essa diluição dele você consegue aplicar diretamente em qualquer equipamento cervejeiro inclusive acrílico o tempo de atuação dele é muito rápido é de 30 segundos a mais ou menos um minuto a partir de um minuto é garantido mesmo que não vai crescer nada então tudo que for entrar em contato com a cerveja o seu balde fermentador antes de colocar aí o mosto dentro dele você vai fazer mais ou menos um litro da solução enche o fermentador tampa vira em todas as direções para você garantir que a solução ali dentro entre em contato com cada centímetro do interno do fermentador para garantir que está sanitizado mas como fazer isso aqui galera a solução de iodo ela funciona muito bem entre 12,5 a 15 ppm mas ppm o que é isso? é fácil galera para conseguir essa concentração você precisa de 0,8 ml do iodo concentrado e misturar ele em um litro de água mas 0,8 eu não tenho medidor como é que eu vou fazer isso? é fácil galera 1 ml é 20 gotas então se eu quero 0,8 vão ser 16 gotas desse carinha aqui para 1 litro de água isso daqui é um benefador de 500 ml então eu coloco 500 ml de água aqui coloco 8 gotinhas do iodo aqui dentro pingo aqui dentro agito já está pronto fazendo desse jeito é bem prático porque você pode espirrar na sua mão pode espirrar nos utensílios no interior do fermentador tudo que vai ter contato com a cerveja você vai usar isso daqui pega uma bacia coloca 5 litros de água coloca 80 gotas desse carinha aqui você tem 5 litros de solução sanitizante aí você pode passar no seu fermentador na sua mão você pode colocar nesse daqui burrifar lá onde vocês vão ver aí a gente vai usar um isopor para manter a temperatura ali do fermentador burrifa no interior do isopor inteirinho cara não tenha medo tudo que vá ter em contato com a cerveja burrifa isso daqui a colher qualquer coisa que você for colocar em contato com o moço que já resfriou tem que sanitizar galera é muito importante facinho 16 gotas disso daqui para 1 litro de água e já está feita a sua solução de 30 segundos ao minuto é o tempo suficiente para dar o contato beleza galera aqui já resfriou a gente já tirou o nosso chiller já chegou entre 40 e 50 graus agora a gente vai fazer a transferência aqui para o nosso fermentador super simples só colocar ele aqui embaixo da torneira e fazer e abrir a torneira simples assim agora é só esperar todo o volume passar da panela para o fermentador depois disso é só colocar o fermentador na câmera de fermentação e colocar lá o gelo para ele chegar na temperatura correta antes da gente inocular o fermento beleza galera já terminou aqui a nossa transferência parou de sair mosto aqui o que ficar dentro da panela pode deixar que é só a trube agora é só tampar aqui o nosso fermentador terminou a transferência fechamos aqui tampamos a gente vai colocar o nosso fermentador na câmera de fermentação e agora vamos para a medição da OG o que é isso? é a densidade original é a quantidade de açúcar que você conseguiu extrair do malte que conseguiu incorporar no mosto que esse açúcar que a levedura vai comer como é que você mede isso? você vai pegar aqui na sua proveta encher ela aqui até o cml com o mosto assim que terminar a fervura depois que você resfriou ali com o chiller a gente coleta sua amostra de mosto aqui 100 ml espera chegar isso daqui na temperatura ambiente é importante porque dá muita diferença dá erro no cálculo se você fizer isso daqui com o mosto quente então deixa chegar na temperatura ambiente aí você pega seu decímetro coloca aqui dentro e dá uma giradinha pra ele ajudar na flutuação você tá olhando aí a nossa OG obtida na receita de hoje foi mais ou menos 1042 tem umas marquinhas aqui ó você vai conseguir ver direitinho quanto que deu beleza? aí assim quando terminar a fermentação lá no dia que você for fazer o envase você vai medir de novo pra ver quanto que deu a sua FG a final gravity a densidade final comparando a OG com a FG você vai saber quanto de álcool tem na sua cerveja aí galera vocês estão vendo aí uma caixa de isopor isso daí vocês vão ter que comprar separadamente tá? é uma caixa grande o suficiente pra caber o fermentador dentro se vocês não tem uma geladeira pra controlar a temperatura de fermentação pelo menos essa caixa você vai ter que comprar tá? você vai utilizar aqui como vocês estão vendo garrafas de gelo a gente pegou uma garrafa de refrigerante encheu de água e fez gelo com ela é isso que você vai precisar né? então o que eu vou fazer? eu vou abrir ali a nossa caixa de isopor vou colocar essa garrafa aqui dentro e vou pegar o nosso fermentador com o mosto já pronto e colocar lá dentro então beleza o nosso fermentador já tá na posição pessoal vocês acabaram de ver aí o nosso fermentadorzinho cheio de mosto indo lá pro cooler onde vocês vão controlar a sua temperatura vamos conversar um pouquinho sobre o que é fermentação e alguns cuidados básicos importantes tá? até agora tudo que você viu aí com o Rafael você não fez cerveja você fez mosto caldo doce com adição de lúpulo só a partir de agora o que vai acontecer aqui é a transformação em cerveja e quem faz isso é a levedura é o fermento então a gente tem que cuidar muito bem desse cara primeiro Rafael já falou ali no curso mas é importantíssimo frisar tudo que vai em contato com o mosto depois de frio tem que estar extremamente sanitizado tá? seja xiita seja cri-cri com isso pode ser até sabe psicopata com isso sanitização em tudo que vai em contato com o mosto frio segunda coisa controle mínimo de temperatura esquece essa ideia de fazer cerveja sem nenhum sem zero controle ao ambiente a gente tem algumas leveduras tem algumas opções nesse momento que você está começando esquece isso tá? se você tiver uma geladeira com controle de temperatura cara é o melhor dos mundos mas a gente vai fazer agora no método bem tranquilo uma caixa de isopor com carrafa pet gelada troca de manhã e troca de noite vai sair pra trabalhar coloca uma pet geladinha chegou em casa do trabalho troca de novo nesses dois ciclos você tem uma cerveja legal importantíssima essa variação de temperatura é ruim pro fermento terceiro ponto paciência isso é uma coisa que iniciante não tem e eu não posso dizer pra vocês que eu também que eu tinha não, eu também não tinha eu também era um cara impaciente ficava mexendo o tempo todo vou lá contar bolha ver se tá borbulhando se tá fermentando cara, você colocou o fermento você seguiu o passo 1 e o passo 2 passo 3 vai acontecer paciência respeita o tempo da da cerveja enquanto você não dominar a fermentação entender como a dinâmica funciona esquece não precisa ficar tirando a amostra pra medir deixa o tempo da receita que vai funcionar a gente já colocou um prazo pra ter segurança pra garantir pra você que não é um prazo longo demais e nem é curto demais que não vai ter fermentado então segue o passo da receita beleza? com isso aqui em mente agora fique com o Rafael explicando pra vocês sobre hidratar o fermento inocular e algumas considerações a mais que ele possa também fazer beleza? só que vocês olhando ali reparando vocês vêem que tem um furo na tampa do fermentador esse furo serve pros gases da fermentação escaparem porque se fosse um fermentador hermeticamente fechado ia criar pressão dentro dele ele provavelmente ia estourar sem ter um lugar pra sair essa pressão então esse buraco serve pra isso pros gases da fermentação saírem por ele pra evitar o fermentador abrir sozinho ou até mesmo estourar como que a gente vai fazer com que não entre nenhum contaminante ali dentro do nosso fermentador? vocês podem fazer a utilização de um airlock que é um equipamento específico pra isso ou se não uma dica mais simples que é o blow off eu vou mostrar pra vocês vocês vão precisar de uma mangueirinha uma mangueira simples mesmo no caso essa daqui é uma mangueira cristal já vai no kit e um copo de água é só você pegar esse copo de água aqui você vai encaixar a mangueira no orifício aqui do fermentador não precisa ir até o fundo tá galera porque você não quer que a mangueira encoste no mostro você só quer que ele fique bem vedando aquele buraco e você pega a ponta da mangueira e coloca no copo de água e coloca esse copo de água dentro aqui do fermentador por que desse copo de água como a mangueira a ponta da mangueira tá ali essa água tá bloqueando a entrada da mangueira então impede que entre qualquer contaminante por ali e também uma referência visual porque você vai ver os gases da fermentação fazendo a água borbulhar então você vai saber visualmente que tá acontecendo alguma coisa que a fermentação tá ocorrendo ah o meu blow off não tá funcionando não tá saindo bolha nenhuma não tem problema pessoal às vezes o fermentador ficou mal fechado a tampa ficou mal encaixada e tá vazando o gás por ali não tem problema a fermentação vai estar ocorrendo sem problema nenhum então nós temos nosso fermentador a mangueirinha do blow off dentro do copo com água e a nossa garrafa de gelo né ah mas qual a temperatura de fermentação olha lá na receitinha então a gente olhou lá na nossa receita de bolo a gente viu que é 18 graus de fermentação não precisa ficar cravado em 18 graus tá galera pode variar entre 18 e 20 graus como que a gente vai saber essa temperatura lembra do nosso termômetro cervejeiro aquele termômetro que a gente usou na amostura a gente vai pegar ele mesmo e vamos colocar dentro da caixa e como a gente vai esperar como a gente vai fechar ali a tampa agora a temperatura ali vai estabilizar daqui a uma meia hora você vai conseguir ver qual é a temperatura real de dentro desse isopor então a gente tem que esperar estabilizar essa temperatura aí entre 18 e 20 graus vai demorar algumas horas pra acontecer isso lembra que a gente fez o processo de no shill né a gente esperou uma hora pra colocar o mosto quente no fermentador e esse mosto aí tá bem quente ele deve tá por volta de 60 70 graus ainda então a gente vai esperar de um dia pro outro 12 horas dependendo do horário que você fez se você fez de manhã terminou a mostura aí por volta da a fervura por volta da hora do almoço provavelmente a noite pode ser que tenha chegado na temperatura se você fez a noite pode ser que só no dia seguinte de manhã ou na parte da tarde é fácil é só acompanhar ali a temperatura do termômetro chegou em torno de 20 graus ali abaixo de 20 graus entre 18 e 20 graus você vai poder inocular o fermento beleza galera é só tampar ali agora e esperar a temperatura estabilizar entre 18 e 20 graus beleza galera passado o tempo de estabilização da temperatura você verificou que a temperatura dentro do isopor tá entre 18 e 20 graus chega a hora de fazer a hidratação do fermento pra gente poder colocar esse fermento dentro da nossa do nosso fermentador pra ver esse mosto finalmente virar cerveja é isso aí galera agora a gente vai falar um pouquinho de hidratação de fermento galera o fermento no pacotinho que vai aí no seu kit ele tá ali o felizado o que que é isso ele tá desidratado sem água então as células elas ficam bem enfraquecidas as células das leveduras então é interessante você colocar elas num pouco de água pra elas reidratarem ganhar o vigor novamente e na hora que você vai colocar no seu mosto ela vai conseguir a levedura vai conseguir trabalhar muito mais forte e fazer a fermentação muito mais saudável como que você faz essa reidratação você vai precisar de mais ou menos 250 300 ml de água você pode colocar isso daí num copo se você quiser usar água mineral que você tem certeza que não tá contaminada pode usar é uma boa ou se não você pega 300 ml de água ferve e depois resfria não pode ser água quente senão vai matar as leveduras qual é a temperatura de 25 a 30 graus você vai pegar esse copo com seus 250 ml 300 ml de água ali já na temperatura certa uma água já estéreo borrifa bem o sanitizante ali no seu pacotinho da levedura abre ele despeja lá dentro não precisa mexer nem nada é só virar e deixar paradinho nesse primeiro momento não pode agitar o copo deixa 15 minutos parado aí você vai ver que a levedura vai começar a se misturar ali na água dissolver depois de 15 minutos pega aquele copo e dá uma leve agitada faz isso pra garantir que 100% da levedura ali tá em contato com a água às vezes fica um pouquinho de levedura seca ainda na superfície da água então esse agito depois de 15 minutos serve pra isso aí você vai esperar mais 15 minutos ou seja 30 minutos no total pra garantir que a levedura ali tá bem hidratada aí sim você tá pronto pra usar aí você tem mais ou menos meia hora pra estar utilizando essa levedura reidratada pra estar inoculando na sua cerveja no seu moço que vai virar cerveja então só reidrata a levedura quando o seu moço já tá na temperatura ideal não pode pegar o moço quente e deixar ele esfriar de um dia pro outro e no dia que você fez isso você reidratar a levedura e só for usar ela no dia seguinte ela vai morrer porque ela vai ficar muito tempo sem alimento depois que reidratou não vai ser legal então só reidrata na hora de usar mesmo beleza galera muito bem galera passou aí 10 dias fermentação terminou tá aqui nosso baldezinho que você viu lá entrando no cooler ficou lá 10 dias trocando gelo todo dia duas vezes por dia tá vamos fazer o envase dessa cerveja importante de novo sanitização aqui no meu baldezinho já tá com minha solução de iodo já deixei as garrafas aqui de molho não precisa enxaguar você sabe disso né só escorrer o excesso do iodo vou pôr ele aqui embaixo uma dica gente durante a fermentação o fermento você multiplicou aqui vocês vão ver que tem uma lama aqui dentro depois fica aqui no bico fermento não é legal você pôr na garrafa deixa um gosto ruim o legal é você tirar um pouco de cerveja pra poder drenar limpar esse caminho pra você não perder essa cerveja o que você vai fazer vai aproveitar pra tirar a densidade pra descobrir quanto ficou de teor alcoólico da sua cerveja então você abre aqui a torneirinha e deixa encher 100ml é um tanto bom pra você fazer essa drenagem e já fazer a medição da FG muito bem você já sabe os audensímetros o Rafael já mostrou pra vocês como é que mediu a OG a OG lembra aí que deu 1042 aqui a nossa FG deu 1005 então aqui ó vai tá aparecendo pra vocês o cálculo de teor alcoólico onde você faz a OG menos FG vezes uma constante e você tem o teor alcoólico da sua cerveja se quiser você pode dar até uma bicadinha as garrafas do kit tem 600ml se você olhar o nosso sachê ele já tem a indicação 300ml um sachê 600ml dois sachês então a gente primeiro põe o açúcar escorre bem o iodo mas correr direto do bico mesmo tá garrafinha levemente inclinada pra evitar um pouco oxidação só deixar ele encher até aqui ó o comecinho o finzinho do ombro o comecinho do pescoço tá chegando no nível fechou a garrafa a tampinha também tá aqui sanitizada travou lacrou mexe pra poder misturar bem o açúcar isso vai pra um cantinho escuro na sua casa ficar por 10 dias quietinho enquanto ele faz a geração do gás isso é o priming é o método de carbonotação por priming a levedura que ainda tá aqui vai consumir esse açúcar transformar ele em CO2 igual na fermentação só que agora tá tampado não tem por onde ele fugir ele vai reinserir no líquido e deixar a sua cerveja com gás beleza? eu vou encher aqui as outras e na sequência a gente vai fazer um pulo de 10 dias e você vai assistir a degustação dessa breja agora chegou a parte boa a melhor parte desse processo todo vamos degustar a cerveja e aí será que a sua primeira cerveja ficou da hora? vamos abrir aqui pegar o meu copo vamos fazer o serviço temos aqui uma bela cerveja uma boa formação de espuma a cerveja tá amarelinha como vocês estão vendo tá bem límpida dá pra ver os meus dedos passando por detrás da cerveja formou aqui um bom colarinho o aroma é um aroma bem diferente vocês receberam aí o T58 é um fermento belga então ele dá um aroma condimentado de cravo pimenta um pouquinho de frutado bem levinho no fundo uma pera bem madura assim mas aqui o condimentado esse cheiro de tempero tá mais forte é uma cerveja leve como vocês podem ver ela é bem clarinha não tem muito álcool é uma receitinha muito legal pra vocês começarem e o bom de ser um fermento belga é que ele aguenta bem estresse aí de controle de temperatura então como é a primeira vez que vocês vão estar fazendo é interessante que seja um fermento belga pra ser mais fácil vocês fazerem agora vamos beber tá geladinha tá uma delícia o sabor acompanha o aroma tem esse saborzinho condimentado é um pouquinho de fruta no fundo um malte bem delicado bem levinho uma cerveja muito leve é muito próxima de uma cream ale que imita as cervejas comerciais só que com um toque belga e esse temperinho esse leve frutado bem sutil é uma cerveja muito da hora de beber mesmo galera refrescante na medida do verão do Brasil bora beber galera é isso aí meu caro amigo agora finalmente um cervejeiro você viu todo o processo e a degustação da cerveja ficou da hora não ficou bem legal essa foi só a sua primeira cara a partir de agora é só você desbravar esse mundo incrível com esse nosso kit fica muito mais fácil cara um kit bem tranquilinho pequenininho com uma capacidade de produção super legal já vai uma receitinha que você fez é legal mas você pode comprar outras faz ela de novo faz ela várias vezes o negócio agora é você não parar mais e desbravar cada vez mais o mundo da cerveja artesanal cara seja muito bem vindo parabéns pela sua cerveja e ó bora abraçar